Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje é um vídeo bombástico aí novamente aí, onde eu vou ensinar pra vocês a fazer a Double Pump, né, ou Dual Pump. Utilizar duas escopetas bem rapidamente, e plá, 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 e sem bug, apenas trocando, eu vou ensinar o segredo pra vocês aí, como vocês vão conseguir fazer essa façanha. Então, bora pro vídeo. Então, vamos lá pessoal, o nosso objetivo hoje aqui será localizar duas escopetas, né, duas doses, e utilizar o esquema de Double Pump aí pra vocês aprenderem como é que é. Então, vamos lá, vamos procurar aí Double Pump, meu parceiro. Eu sei que não será um trabalho muito fácil, então eu vou cair num lugar mais safe que possível. Vamos lá então, vamos cair num lugar bem safezinho aqui, pra mim tentar encontrar as duas escopetas o mais rápido possível, né. Aqui tem bastante loot, né, tem muito baú, acredito que eu devo encontrar alguma dose aí espalhada pra algum lugar. O mapa tá bem bonito, né, como podem ver. Tô aqui abrir um pouco antes aqui. Se não, eu vou acabar não chegando, né, no destino que eu quero. Aqui é um pico um pouco mais alto. Já vou olhando aqui pra baixo aqui, ver se eu vejo alguma dose, né. Tem uns baúzinhos ali. Aqui não tem baú. Beleza. Dessa vez não tinha baú ali, tudo bem. Beleza, XM8. Tá ok. Tem baú, né. Barra que não tenha caído ninguém aqui não, né, porque eu tenho que achar as duas doze primeiras aqui. Vou pegar um pouquinho de material aqui. Deixa eu ver. Costuma ter algumas coisas aqui nesses telhados também, é bom olhar. Esse aqui acho que não vai ter nada, não, porque esse telhado aqui é limpo. Esse telhado aqui, ele não tem aquele sistema de piso, não. Vou dar uma olhada aqui, ver se a gente encontra uma doze. Tá meio complicado, né. Vamos lá, nós tamo em busca da doze, né, mano. Vamos lá, nosso objetivo é apenas um só. Servidor dando uma bichada, não sei se é meu servidor, se é minha internet, o que que foi. Deu uma bichadinha ali, mas já foi, já. Dá uma olhada aqui embaixo, aqui. Geralmente as escopetas, elas ficam fora de baús mesmo, entendeu? Talvez eu encontro um escopeta ali embaixo. Bom, eu vou continuar na procura aqui. Quando eu encontrar, eu volto com o vídeo de novo. Beleza, pessoal. Encontrei aqui a doze. É, podem ver. E agora eu vou ensinar pra vocês como utilizar o Double Pump. Só não vou ensinar agora, porque tá rolando uma treta aqui, peraí. Isso exige treino, tá, rapaziada? Alguém matou esse bote aqui. Beleza. Beleza. Então, vou passar pra vocês aqui como é que é o Double Pump. Então, galera, o Double Pump consiste em ter duas dozes, né? Eu vou ter que ir pra safe. Não, eu vou morrer na safe. Deixa eu ver. Olha, eu tô com muito shield. Não tem problema. O Double Pump, galera, consiste em ter duas dozes, né? Você vai colocar elas onde você acha melhor. Eu utilizo no 3 e no 4. Mas você pode utilizar também no 2 e 3. Eu acho melhor ter 2 e 3, entendeu? Então, é o seguinte, porque você vai precisar de alterar, ó. Tá vendo? Pra funcionar, galera, o Double Pump, você precisa de utilizar o botão direito pra dar um Kick Scope. O que é o Kick Scope? O Kick Scope é você dar uma mirada e atirar. Mirou, tirou. Mirou, tirou. Tipo fazer isso aqui, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. E você mirou e atirou. Se você não fizer isso, o Double Pump não funciona, ok? Então, você tem que fazer isso. Ou seja, você mira e atira, troca e mira e atira. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Na segunda, na segunda Pump, você não precisa mirar e atirar. Você já pode atirar direto que vai. Tem um cara aqui de Snipe aqui. Então, vamos lá. Vamos testar nele ali. Aí você faz aqui, ó. É bot, é bot. Tá, 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 tá safe. Tá safe, é bot, tá safe. Agora que eu vivo, dá pra brincar com ele. Então, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Double Pump. À medida que você vai treinando, você vai ficando mais rápido, tá? Fazendo assim, ó. Tá vendo? Eita, eu subi na árvore, rapaz. À medida que você vai... À medida que você vai treinando, você vai ficando mais rápido. Uma Alp aqui. Não vou resistir a essa Alp. Então, ó. Vou pegar mais uma aqui. Deixa eu ver se eu... Com a clica dele, tá rolando tira aqui. Então, à medida que você vai treinando, você vai ficando mais rápido. É isso mesmo. O treino é assim mesmo. Quanto mais rápido você troca também, melhor pra fazer o esquema. Tem alguém aqui embaixo, aqui. Mas eu não consigo ver. Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Pera aí. Tá vendo? Morreu. Então, é... É basicamente treino. Eu tô ensinando pra vocês, mas eu mesmo não peguei pra treinar muito, não. Tá ligado? Eu tô ensinando pra vocês. Eu aprendi como é que faz. Mas... Eu não sou um profissional ainda da Double Pump, não. Na Double Pump, não. Ok? Então, assim... Tenho muito a aprender ainda, entendeu? E eu queria passar esse conhecimento pra vocês, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Entendeu? Vocês vão... Basicamente é isso. Você vai dar um... Um botão direito. Atirou. Trocou. Tem que ser rápido. Logo após... Do tiro. Logo após do tiro. Logo após dar o tiro. Você tem que trocar e dar o outro tiro. Entendeu? E se você quiser... Fazer... Mais tiros consecutivos. Você tem que usar sempre... O Kick Scope. Aí fica assim, ó. Peraí que agora eu me embassei aqui. Basicamente é isso aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Tem sempre que usar o botão direito. Se você não usar o botão direito... Ela não manda o tiro consecutivo. Entendeu? Tipo... Se você dá o tiro normal... É assim, ó. O tiro normal é assim, ó. As vezes você tá de frente pra um inimigo... E você quer matar ele mais rápido. Aí você faz isso aqui, ó. É bem rápido mesmo. Tão vendo? É muito rápido, eu acho. Você vai... Você vai aprendendo... Vai se aperfeiçoando... Você vai ficando bobo, ó. É lógico que a gente erra as vezes, né? Vamos ver aqui. As vezes dá uma errada aqui... Mas é normal, é normal. Tem que ir treinando. Existe treino, tá? Existe treino mesmo. É normal, entendeu? Vamos treinando aqui, ó. Vamos treinando aqui, suavão. Ficou sem medo, né? Vamos treinando aqui. Vai aparecer um botão aqui. A gente vai treinando. Continuar o treino aqui. Vocês vão ter que fazer isso, galera. Sempre, sempre. Vão treinando, vão treinando, vão treinando. Que vocês vão pegando... É... A manha. A manhinha de fazer. Eu mesmo, eu confundo as vezes e erro o time. Tem que ser um time preciso, tá ligado? É foda. Quando você erra o time, galera... Aí fode tudo, tá ligado? Se você erra o time... Fode tudo. Nossa, mano. Quando você erra o time, é horrível, né? Vamos lá, vamos continuando aqui. Aí, se você errar o time, já não funciona mais. Então, você não pode errar o time, tá ligado? Foda aí. Por que que agora não tá saindo a double pump? Tem que acertar o time, mano. Se você perder o time... É como se fosse um gingado, tá ligado? É como se fosse um... Um swing. Que você... Que você tem que... Tem que treinar. Tá vendo? Melhor forma de você fazer isso em movimento, tá? Parado parece que buga. Não sei porquê. Mas quando você faz em movimento... Funciona melhor. Pera aí. Tem que sempre que usar o botão direito. Como eu disse pra vocês, eu não sou nenhum profissional. Eu só aprendi a técnica e tô aperfeiçoando ainda, tá? Aprendi a técnica e estou me aperfeiçoando a técnica. Vamos ver aí se dá pra... Se dá pra melhorar mais ainda, né? E virar um profissional da double pump aí, ó. Recarregar. Mantenha ela sempre recarregada. Sempre as duas recarregadas. Então, galera. A chance de você acertar um inimigo com a dual pump, né? A double pump é muito maior do que você se acertar só com uma. Então, você manda um tiro e manda outro logo em seguida. É onde os caras... Os caras choram, tá ligado? Os caras piram. Os caras piram. Aí você manda dois tiros seguidos. E a galera fica louca. Há pessoas que gostam de utilizar também a double pump com a sniper. Dá pra fazer também. Só que eu não treinei ainda. Entendeu? Você pode fazer com a sniper também. Pode fazer pump com a sniper. Tá carregando, tá carregando, peraí. Tá vendo? Você manda um tiro atrás do outro. Ó. É muito simples. Esse aqui você não precisa nem... Nem de ter dor de cabeça. Você só dá o tiro e troca. Galera, tudo isso que eu tô passando pra vocês é questão de aperfeiçoamento. Você vai jogando, vai se aperfeiçoando e vai melhorando mais ainda. Tá bom? Então, é isso aí pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês consigam alcançar a perfeição na dual pump, né? Que não é nada fácil. É um pouco complicado. Mas depois de dominar a dual pump, vocês vão ver que é bem maneiro mesmo. Entendeu? É tipo assim. Depois que você aprende, acabou, guys. Foi que você aprende. Olha lá. Eu costumo errar o timing ainda. Entendeu? Então, assim. É algo um pouco complicado. Mas, no mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo dia. Um beijão. Valeu. Falou. Fui. Será que eu chego na 6ª ainda? Os cachorrões chegam. O dom enxergar é do Facebook. Fui. Fui. Fui.